No meio dia de um fim de primavera, eu tive um sonho como uma fotografia. Eu vi Jesus Cristo descer à terra. Ele veio pela encosta de um monte e tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva e arrancar flores para as deitar fora e rir de modo a ouvir-se de longe. Ele tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de sua segunda pessoa da trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu ele tinha que estar sempre sério e de vez em quando se tornar outra vez homem e subir para a cruz. Estar sempre a morrer com uma coroa toda à roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. Seu pai eram duas pessoas. Um velho chamado José, que era carpinteiro. Não era pai dele. E o outro, o outro pai, era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo, porque não era do mundo nem pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher. Era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia, um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou três. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou o pregado na cruz que é no céu e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, ele vive na minha aldeia, comigo. É uma criança bonita, de riso natural. Ele limpa o nariz no braço direito. Ele chapinha as poças de água. Ele colhe as flores. Gosta delas. Esquece-as. Atira pedras aos burros. Rouba a fruta dos pomares. E foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, ele corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas. Com aquelas bilhas nas cabeças, levanta-lhes as saias. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente tem na mão e olha devagar para elas. Depois, cansado, o menino Jesus adormece nos meus braços. Eu levo ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança. O Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. Damos-nos tão bem um com o outro na companhia de tudo que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos, os dois, com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Depois, depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens. E ele sorri, porque tudo é incrível. Ele ri dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras, dos comércios, da violência, dos navios que ficam fumo no ar, dos altos mares. Porque ele sabe que a tudo isto falta aquela verdade que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol a variar. Os montes, vales, fazem doer aos olhos os muros caiados. Depois, ele adormece. Eu deito, levo o alcoólo para dentro de casa e deito, despindo-o lentamente. E como seguindo um ritual muito limpo e todo materno, até ele estar nu, ele adormece. Ele adormece dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de perna para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, mais pequeno. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro de tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias, caso eu acorde para eu tornar a adormecer e dá-me sonhos teus para eu brincar até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto que os filósofos pensam e tudo?